Eu ceguei os meus telespectadores! A intenção desse vídeo é dar uma lupadinha, eu também usei bastante a flashbang, pelo menos tentei usar, né velho, e aí eu enfrentei o boba com a nova skin, mano, o bicho me odiava, ele só queria eu filho, não sei o que que eles tão querendo comigo, cara, eu vou gravar, parece que eles sabem que eu tô gravando, e eles querem só eu, fio, tipo, acabar com o meu vídeo, né mano, o bicho fica pito comigo, não sei o que tá acontecendo, só sei que eu trouxe duas partidas incríveis pra vocês, mano. Então, o intuito desse vídeo é esse, vamos dar aquela lupadinha, tá ligado, trouxe duas partidas maneiras, aquela lupadinha de bobeira, pegar umas partidas legais, porque eu sei que você gosta, ama um vídeo de survival, e eu tô me esforçando pra pegar umas partidas legais, porque tá complicado, viu mano? Eu sou o SoulzaSoul, e bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho, mapinha, perigoso, mapinha perigoso, depende de quem é o que ele, vamos ver quem que é. Meu Deus, é um buba, meu Deus, velho, um buba, mano, eu tô muito feliz, velho, eu tô muito feliz que é um buba, na moral, velho, nossa senhora, mano, já vou dar a volta por aqui, espero que ele fique em mim, ele não vai ficar em mim, né, velho, ele não vai ficar em mim, ele é um buba de ruim, o bicho tá de buba, mas ele quer ganhar, tá? Vambora, 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 vamos ultradar com esse cara aí, filho, e flash bang nele, mano, ó, bagulhinho ali carregou, agora eu vou vir pra cá, agora eu vou vir pra cá, e vou entrar no armário aqui do nada, ó, agora a gente vai lá e bum! Pegamos a bang, agora a gente pode sair, temos a bang em nossa Ramonza agora, e ele pode vir na gente, velho, né, será que ele vem? Será que ele tem bambuza? Geralmente, buba tem bambuza, velho, é muito difícil ele não ter, mano, é muito arriscado não usar bambuza nesse healer, velho, é muito arriscado, mano. Ele já deu um pop, ele tá, ele tem pop, ele tem ruin, tá, ele tá com os perks meta, velho, ele tá de buba, mas ele não quer brincadeira não, fiote, o bicho quer ganhar, mano, vambora, vambora. Já colhei aqui no gerador de novo, vamos ver se ele vai voltar na gente, velho, ó. Tá, ele já viu que o gerador foi tocado, ele sabe que eu tô aqui, não, ele não chegou a ver, eu acho. Chutou aquele gen, tá, ele já viu agora que eu voltei pra cá, pra avançar ele pra caralho aqui, beleza. Não, vou pular, que é burrice, velho, ele deve pular, mano. Ele pulou, com certeza. Pulou de novo, ok. Eu vou tentar condornar por aqui pra não ter que tacar cheque, velho. Vamos ver. Espero que aqui tenha palha, tá, aqui tá safe. Ok, vou dar a volta por trás então, mano. Beleza, o máximo que ele vai me dar é o M1 aqui. Não, ele não quer saber, não. Consegui misturar ele, perfeito, velho. Será que ele dá a volta? Ele deu a volta, beleza. Vou condornar por aqui. Tá, será que ele pula? Vamos ver. Não, ele foi por trás, ok. Ih, ele deu de cara, ele deu de cara. Agora é a nossa hora, agora é a nossa hora. Agora é a nossa hora, mano. Corre pra caralho. Eu vou tomar o M1 dele, velho. Aqui não vai ter jeito, mano. Não, não vou tomar o M1, não vou tomar o M1. Beleza. Eu vou reto pra cá, não vou ficar na check, porque ele vai pular ali com o bambu. A gente vai ser obrigada a... Aí, beleza. Eles conseguiram acabar o gerador. Eu consegui não tomar hit, não cair. Será que ele vai comitar na gente? Seria burrice da parte dele. Ok. Eu vou voltar pra esse gente aqui então, mano. Opa, opa. Ele vai só chutar, eu acho. Só chutar. Não, ele vai ficar em mim, velho. Caralho, o bicho vai ficar em mim, mano. Vai dar bosta aqui, velho. Eu vou fingir que não pulei. Perfeito. Pula aí, mano. Eu sei que você quer pular. Vai logo. Ok, vou dar a volta por aqui. Eu tenho uma palhite muito boa. Não chega, com certeza não chega. Será que ele vai ficar em mim ainda, velho? Ok, ele saiu de mim. Perfeito, mano. Olha, ele voltou. Meu Deus, cara. Esse cara não sabe o que ele faz, velho. Ele não sabe o que ele faz da vida dele, mano. Meu Deus, velho. Dá pra dar uma volta, eu acho. Dá sim. Ok. Aqui eu tenho outra palhite. Ele vai ter que me dar o M1 agora. Ah, jogou bem. Ah, jogou bem, velho. Eu achei que ele ia respeitar, mano. Droga. Tá bom, foi nice. Foi uma excelente chase, mano. Fiz o que deu, velho. É porque se ele quebra essa palhite aqui, eu ia ficar sem nada, tá vendo? Aí eu tentei comitar isso aí, porque se eu taca, eu ia morrer de qualquer forma. A minha chance era ele respeitar essa palhite. Mas tudo bem, foi nice. Opa, amiguinha. Obrigado. Tamo junto aí. Pegar a Bang aqui. Aqui. Tomar uma Flash Bang pra você. É nóis, caralho. Vambora. Daqui a pouco eu vou pegar outra mesmo, então deixa ela com essa aqui. A gente segurou bastante gerador, foi nice, mano. E caralho, cadê ele? Pelo amor de Deus, mano. Ok, ok. Vamos voltar aqui já, mano. Tem que ver se ele não vai voltar. Ele pode muito bem voltar. Tomar cuidado, tá? Ele não voltou não, tá safe? Ele só foi diretão no cara lá mesmo, mano. Vambora, vambora, vambora. Eu não sei se eu vou conseguir usar essa Bang. Em Rank Alta é difícil eu conseguir usar essa Pemba, mano. Meu Deus, velho. Vou pular. Ele nem vem em mim mesmo. Meu Deus, era perigoso. Se ele vem em mim ali, ia dar bosta, hein, velho. Acho que ele não vai... Será que ele pega? Ah, ele deu de cara ali, mano. Ok, eu vou fazer gerador aqui, então. Ah, ele voltou, ele voltou, ok. Ele voltou porque senão ele toma o gerador, né? Não tem jeito, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem pop? Tá, ele vai subir na montanha ali. Eu vou ter que ficar por aqui. Eu posso ir reto e pegar essa janela se eu quiser. Ele vai ficar um pouco sem opção. Alguém tem que estar lá pra curar aquele cara, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deu de cara no carro. Ok. Ok, ele voltou em mim. Eu tenho a janela lá. Janela lá. Volta, volta. Beleza, vamos tentar fazer, vai. O gerador voltou suficientemente, eu acho, pra ele conseguir dar o chute aqui, viu, mano? A não ser que alguém colasse aqui comigo. Mas ninguém vai colar aqui comigo, velho. Vai dar bosta isso aqui, mano. Nossa! Nossa, ele não vai conseguir dar esse pop, velho. Infelizmente, ele vai tomar esse gerador. Não tem jeito. Eu ainda tô com uma bang agora. Ele vai subir ali pela montanha. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Tá, ele vai ficar por lá mesmo, tá? Eu vou pegar minha bang aqui, pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não sei se vai dar certo essa bang, mano. É difícil dar certo, velho. Beleza. Já pegamos aqui. Nice. Agora a gente tem que voltar lá, velho. Tem que ver onde estão as portas. Eu não cheguei a prestar atenção onde estão as portas, não, velho. Vamos ver, mano. Aquela zona ali é muito difícil de salvar sem morrer, viu, mano? A não ser que ele esteja bem longe. Tá, ele tá bem longe. Será que ele volta diretão? É, seria bom dar parte dele. Não vale a pena eu salvar essa mina. Eu vou só vir aqui pra cheque mesmo. Não vale a pena. E os dois morrer se eu salvar ela. Não vale nem um pouco a pena, velho. Ele vai pular a janela? Deixa ele pular ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu volta por lá. Ok, vazou. Vazou pra lá. O cara tem que estar lá curando a mina. Ele realmente estava lá lindo. Perfeito, mano. Tá, não vai ter como eu salvar essa mina, velho. Agora ele vai camperar demais. A nossa chance de salvar era... Na hora que ele derrubou aquele cara lá. Tinha que ter salvo. Cadê ele, velho? Tá maluco, mano. Tá louco? Eu vou correr lá pro canto do mapa, filho. Eu vou ficar ali não, mano. Ah, salvou. Perfeito, velho. Será que ela entrou no estrogue? Não, não entrou, não entrou, não entrou no estrogue. Lindo, lindo, lindo. Lindo de ver. Lindo de ver, velho. Lindo de ver, mano. Time bom, família. Ok, essa parte da tá aqui. Isso é bom até, velho. Foi bom até não ter dropado ela aquela hora. Caraca, ele tá muito aqui. Ah, ok. Ele nunca vai pegar essa mina, velho. Tá na pallet. Ele vai pular agora, ok. Eu vou pegar essa... Essa T-Wall pra cá, velho. Nice. Eu fingi que não ia dar a volta. Lindo. Ele vai embora agora. Você pode ver que eles já vão curar aquela mina lá. Não curou. Perfeito, perfeito. Agora ela tem que pegar a cheque, velho. Nice. Levei ele mais longe que eu podia, mano. Lindo demais, velho. Agora tem que sair dessa zona do mapa. Aquela zona do mapa ali é muito... Muito fato de você morrer ali, mano. Ok, ele vai ficar nela, velho. Seria lindo eu dar um flashbang save, mano. Se ela conseguir dropar essa cheque aqui, vai ser... Nossa, ela conseguiu, velho. Perfeito. Ele nem usou a serra pra quebrar. Ainda perdeu mais tempo por causa disso, velho. Foi mal. Foi mal, miguinha. Eu matei essa mina, velho. Não, não matei, não. Ela tem uma pallet ali. Eu ia tancar pra ela porque eu achei que ela ia reto, mas ela ia virar na pallet ali. Quase que eu ferrei ela, mano. Vambora, vambora, miga. Vambora, miguinha. Eu não sei onde tá a porta, não, miga, pra ser sincero. Eu tô correndo aqui a vulso, mano. Boa, 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 boa. Lindo, lindo, lindo. Ela não cai ali, velho. Ela não cai aqui. Muito difícil ela cair, mano. Ô. Nice, 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 nice. Ela tinha que ter pego a janela agora, velho. Meu Deus, velho. O que que eu faço por ela? O que eu posso fazer por ela é abrir porta, mas eu acho que os caras já vão tá abrindo porta. Ah, ela caiu, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ficar em mim, velho? Eita, eita, eita. Tá ousado? Gente. Eu queria estunar ele. Tomei um imusão no meio da boca. Tá, ele foi embora. Ele foi embora pra mina aqui. Tá. Nossa, quase que eu consigo dar o flashbang save, velho. Quase que eu consigo, mano. É, não vai ter como salvar essa mina assim, velho. Muito difícil, mano. Ok, velho. Calma, calma, calma. Concentra, concentra, velho. Vai, agora salva, agora salva. Nice, velho. Perfeito. Ele conseguiu salvar o Lederface. Saiu, mano. Lederface foi embora. Meteu o pezinho dele. O que aconteceu, velho? Ele veio pro portão, mano? Não. Corre, corre, corre. Então, corre. Então, velho. Lindo, mano. Perfeito. Vai embora. Nice demais, velho. Vou usar a bang aqui na cara dele. Lau. Nota o D, velho. Nota o D. E toma, bangzão. Perfeito. GG, a mina dropou a dela também, mano. É difícil fazer essa bang. Essa bang dá certo quando eu tenho um DS e o cara me pega no armário. Daí eu uso o DS e cego ele com a bang. É legal fazer isso. Mas quando você não usa o DS, é difícil usar, mano. Os caras ficam espertos, velho. GGzão, mano. Nice. Ele tá com uma build bem forte só. Calma o Terdigen e o Bambuza ousado que não pode faltar, mano. GG, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Sufocation Pit. Fosso do sufocamento. Esse mapa aqui é muito bom pra serve, hein, mano. Nossa. Que saco. É um Vitinho, velho. Que dor na minha alma, mano. Corrupt. Já acionou o Vitinho. Deve saber jogar bem de Vitinho. O bagulho vai ser louco, hein. O bagulho vai ser louco. Não sei nem o Gino Acion. Eu sei que eu vou fazer tirador aqui mesmo. Vambora. Gente. Que isso, mano. Dá um bico, dá um bico, dá um bico, dá um bico. Lau. Achei que ele tava mirando em mim, mano. Que susto. Eita, caralho. Cadê, cadê, cadê? Tá ali, tá ali, tá ali. Ok, velho. Caramba, mano. Ih, já te vou vitinjar, mané. Ah, velho, droga. Ele vai vir em mim, vai vir em mim, vai vir em mim. Não, nem vai vir, nem vai vir. Não, não era pra eu ter pulado. Que burro, velho. Não era pra eu ter pulado, mano. Não acredito, velho. Janela contra o Vitinho é muito forte, mano. Eu vou tirar já pra fazer o gerador, velho. Não vou perder tempo, não, mano. Vambora, vambora, vambora. Eita, Jesus. Corre. Socorre, mano. Meu Deus. Não pode. Vamos se curar, vamos se curar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos se curar aqui, safe, mano. O Vitinho é embaçado, velho. Vambora, cura. Só que ele grudou na mega lá mesmo. Caramba. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Corre. Corre, fiota. Corre, fiota. Ih, ele vai nela, mané. Vou pedir pra mega me curar aqui. Megzinha. Eita, acabaram o gen lá, ok. A gente vai fazer o gerador aqui, mas depois a gente tem que fazer um pra lá, velho. Senão vai dar bosta demais, mano. Ativou o Vitinho, velho. Mas deve ir naquela mina lá. Se ele vir aqui, já era. Eu vi ele passando lá. Ele deve ficar na mega lá. Me cura aqui, cura aqui, cura aqui. Não pode ficar machucado, não. Muito arriscado ficar machucado contra gêmeos, velho. Já vou pegar essa bangzinha aqui de bobeira, mano. Vitinho morreu. Voltou pra Charlotte. Ah, tá. Ela deu um hit e agora pegou o cara do chão. Beleza, ok, ok. Vai, double hill, double hill, double hill. Ah, não deu double hill, mano. A gente tem que jogar muito bem, muito certo nessa aqui, velho. Senão vai dar bosta pra caralho, mano. Vamos ver se ela vem aqui. A princípio não lindo. Então eu acho que eu vou conseguir curar essa mina aqui. Sem problema, não é um Vitinho que tem tanatofobia. Ok. Vambora, 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 vambora. Salva essa mina aí, velho. Só salva, só salva. Eita, caralho. Cadê o Vitinho? Não veio aqui não, não veio aqui não. Meu Deus, velho. Eu quero muito dar um flashbang save. É meu sonho dar um flashbang save, velho. Na moral. Nossa, nice. Conseguiu errar, velho. Lindo, mano. Perfeito. Sem defeito, Cheryl. Mano, seria interessantíssimo eu puxar um looping aqui no meio do mapa com ela, viu? Seria interessantíssimo. Vou pular aqui. Vai que ela vem em mim. Seria incrível se ela viesse em mim. Não, ela é esperta. Ela é esperta. Se ela viesse em mim aqui, ia dar merda pra ela. Ok, ela veio pra lá. Vou pular aqui. Vai vir em mim? Ah tá, achei que ela ia. Já tava sonhando aqui que ela ia vir em mim, mano. Ok, ok, ok. Fiz que fiquei atrás da pedra ali. E o Vitinho vai grudar em mim. Tô com uma ideia de perseguição, já repararam? Ó, nice. Foi um totem dela, mano. Vou ficar por aqui mesmo, velho. Quando ela voltar, eu meto meu pezinho. Eita. Gente, pra quê? Gente do céu. Caraca, mano. Voltou do nada, filho. Esqueci que ela volta do nada demais, mano. Tá maluco, velho. Pula essa pampa aqui, mano. Ai, carai. Que bosta. Ah, não vem em mim, não. Não vem em mim, não. Não vem em mim, não. Lindo, lindo. Ela preferiu ir alguém machucado. Caraca, ô, charlagem. Você não se decide, não, filha? Caraca, mano. Ela não vai pular. Ok. Vou pular aqui, não vou nada. Agora eu pulo. Lau. Beleza. Come o tempo dela aqui, mano. Come o tempo dela aqui. Nossa, lindo, lindo, lindo. Se ela quiser vir em mim, agora ela vai ter que ir pro outro lado do mapa. Não vai vir em mim, né? Ela vai, ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai comitar, ela vai comitar essa Chase, mano. Eu não vou nem ficar na parte, eu vou só contornar por aqui. Ah, aqui tem um gerador. Desce. Uh, lindo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uh, droga. Droga, droga. Ele vai vazar, ele vai vazar, ele vai vazar. Ele preferiu ir na mag. Ok, velho. E a mina tá aqui, mano. Vambora, xaxá, vambora. Vambora dar uma brincadinha aqui na pallet. Eita, 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 eita. Ó o Mind Game, dá pra dar mais uma volta. Se eu rodar certinho, dá. Lau. Matou a cara, vambora. Mete o pezinho. Mete o pezinho. Ela não vai ficar em mim. Ela não é louca de ficar em mim do nada ali, velho? Eu vou fazer um gerador pra cá, então. Cadê? Aqui já foi feito. Você pá que eu faço aquele lá do cantinho que tá lá, atrás do Rei Leão, mano? Não, não, não. Aquele gen ali é o que a gente tem que fazer. Esse aqui. Inclusive, era pra eles terem comitado esse gen aqui enquanto eu tava lá do outro lado. Eu achei que eles iam fazer isso. Seria bem inteligente, mano. Que ia ficar um gen de cada lado. Omita essa pemba aqui, velho. Ó que ela conseguiu rodar lá na mag, mas aqui esse gen já acaba, mano. Ela conseguiu enganchar uma pessoa só, velho. Foi só uma pessoa que ela enganchou, mano. Ela tá pra que lugar? Pra que lado, essa Charlotte? Meu Deus, cadê? Deus o livre. Deus o livre. Deus o livre. Cadê, mano? Vambora, vambora. Ela tá em chase, tá? Ela tá em chase. É interessante a Mega abrir aquela porta ali, velho. Deixa a Mega abrir que eu vou ficar por aqui, mano. Que tem chance dessa Jhin morrer, porque ela vai ativar o Vitinho agora. Beleza. O Vitinho não vai vir em mim. Ele vai focar aí na mina lá, senão... Vai desenhar... Meu amigo! Boa, amiguinho. Eu vim dar os parabéns, não deu. Eita, caralho. Ok, mano. Ela não vai querer ficar em mim, velho. Meu Deus, ela vai sim. Ai, droga, velho. Agora? Agora eu sentei. E eu sentei, não foi pouco, não. Agora eu sentei, não sentei, foi pouco, não, filho. Sentei é demais, filho. Nice! Nice! Perfeita puta! Desculpa o palavrão aí, família. Dead hard! Pula essa pemba. Eu vou correr pra cá agora. Vou pegar essa palha pra esse lado aqui, velho. Meu Deus, mano. Lau! Não vai quebrar? Quebrou. Ok, eu vou pegar essa janela aqui, mano. Alguém tem que me ajudar, velho. Alguém tem que me ajudar aqui, mano. Meu Deus, velho. Vai dar bosta pra mim, mano. Ok? Ela puxou o Vitinho. Eu tô aqui na porta, velho. Ela tá lá me procurando. Deu bom, velho. Deu bom, mano. GG, caralho. Eu vou dar um... Me cura, me cura, me cura. Me cura, me cura. Não consigo usar essa bang, cara. Topito! Eu vou usar pelo menos uma vez, caralho. Não é possível, mano. Vambora. Eu tenho que usar essa pemba uma vezinha, velho. Cura aí, miguinha. O Vitinho tá errando lá, Hit, velho. Oh, shit. Mano, eu taquei sem querer, velho. Usei, pronta. Que merda, cara. Eu taquei sem querer. Foge, senão eu vou morrer. Tchau. Usei a bang. Usei a bang. Em mim mesmo, mas usei. Que cara bom já flashbang, velho. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse videozinho. Fechou, mano? Pardinha aí com o gêmeo. Ih, se esse cara tomar, ele morre. Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Ela vai morrer. Não, não vai morrer, não. A Charlotte tá muito longe. Se a Charlotte tivesse perto, ela morria, mano. Nossa, meu sonho, essa Maggie morrer, velho. Meu Deus, a Maggie vai morrer. Meu, o que que essa Maggie fez? Não! It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm low. Vai... riciajajajajajajajajajajajajaja